Sábado, quinze de fevereiro, abrindo a temporada dois mil e vinte, tem só oitenta na cervejaria oficial do Marizal. No palco, banda mística ao vivo, com os clássicos do rock mundial. Na pista, tocando no vinil, os top DJs Fábio Miranda, Beto El Rocha e Marcelo Paz. Vem para a primeira só oitenta do ano, na cervejaria oficial do Marizal. Ingressos antecipados, loja Barone, shopping São Brás. Promoção, o Web Rádio só oitenta. Bom é ouvir todo dia. Vem pra festa.